Olá pessoal do 100% Motor, vocês vão acompanhar hoje um Passat que era carburado e recebeu quatro corpos de borboleta imitando carburadores Weber, vocês vão ver, um leigo vai olhar e vai achar que era um carburador por ser um carro antigo, mantém a originalidade do mesmo, parecendo que é carburador e muito funcional, o carro fica com quatro bico injetor, alimentando e a aparência de um carro carburado e aí